Fala galera, aqui é o Hoje eu trazei um joguinho aqui né Como SoulKnight Muito bom né Continuo meu joguinho aqui Simplesmente você tem que escolher o seu personagem E jogar contra os inimigos Agora vamos ver Eu sou aqui o Anumbis Meu querido Anumbis Anumbis Esse aqui cura a vida E dá um dano bem grande Assim ó Você pode A cada duas fases Você pode Envoluir seu personagem Olha Estátua do Da Aqui não é Estátua do Paladino Aí evolui nessas coisas Então aqui eu sou Anumbis né É um dos personagens mais fortes Que eu acho Eu não quero Porque essa arma aqui Ó É muito forte O poder especial do Anumbis é cura Ele tem 4 de vida Ele tem 4 de vida E 6 de defesa É... Se acabar com a minha defesa Acaba a minha... A minha proteção Então... Aí acaba... Aí eu não consigo mais... Não... É assim... Aí eu... A defesa serve pra quê? Pra... Se você tirar todos os seus danos Aí a vida sua acaba E você pode morrer Agora aqui ó Censura uma habilidade Ele tem mais joias no final do jogo Aumenta o alcance das... Armas corpo a corpo Diminua a velocidade das bolas dos monstros E aumenta o raio de colocar ele Bom... Eu acho que eu posso contatar ele Ele vem aqui comigo digress Agora ele vai lutar Nessa fase comigo Esse negócio aqui da espinha Eite Aí você pode ganhar moeda Pra comprar coisa Eu tenho 33 reais E esse negócio aí de joia aí Eu não sei Que que saia? Certo, eu peguei uma pílula Que joga Tem que ver se ela é boa Não Isso aqui é melhor Ela joga várias de um só Várias dessa E você tem que ganhar E você tem que ganhar do inimigo Até ele morrer Armas lá na fazenda Que você pode pegar Ah viu? Morri Eu morri E Legal Magia Porão Em vários lugares Eu vou mostrar Vou criar um Esse jogo E aí E aí eu posso consertar essa moto E correr pra lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Até onde isso aqui leva? Ah esse aqui é o meu É o meu inventário É o meu inventário de monstros Vamos ver lá Aqui ó Olha quanto monstros tem Então gente Eu só gravei esse vídeo aqui Pra mostrar esse jogo Por causa que tem um anúncio Espero que tenham gostado Tchau Fuuuui